O lançamento do Plano Safra 2024-2025 foi adiado, né? E as expectativas em torno do que será anunciado estão ainda maiores. E o Plano Safra é o assunto da minha conversa de agora ao vivo com o Diretor de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado da Bahia, é o Paulo Ricardo. Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente, primeiramente, ao Agronoticias, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem, bom dia. Bom, primeiro vamos falar sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar do ciclo 2023-2024. Esse que ainda está em vigência, foram aí mais de R$ 77 bilhões, se não me engano, em recursos, enfim. Queria saber como você avalia esse plano que está em vigência, se ele ajudou o setor a crescer, a agricultura familiar a se desenvolver de um modo geral, se os recursos foram suficientes, enfim. Qual a sua avaliação em relação a esse plano que ainda está em vigência? Felipe, esse plano foi muito importante e está sendo muito importante para a gente, nós agricultores familiares, até porque ele vê um plano específico para a agricultura familiar, né? E, assim, esse montante que foi de recursos, juntados às outras políticas públicas, PA, PNAE, Garantia Safra, esses programas que deu um total de R$ 77 bilhões, ele, assim, atendeu bastante a nossa demanda. Mas nossa demanda ainda é um pouco maior, né? É um pouco maior, mas ele, assim, pôde nos ajudar bastante quanto a agricultores familiares. E, em especial aí na Bahia, a agricultura familiar, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, ela se desenvolveu, né? Com aí políticas que vieram de dentro do plano Safra, mas também que vieram aí de políticas estaduais, de fomento, linhas de crédito. A agricultura familiar no estado da Bahia, ela se desenvolveu bem nesses últimos 12 meses, a gente pode dizer, né? A agricultura familiar, com certeza, assim, a Bahia, ela estava sobrecarregada, né? Mas, assim, com o novo plano Safra que veio agora com o governo Lula, esse plano Safra nos ajudou bastante, somado também, né? Ao orçamento público que o governo do estado aqui também tem disponibilizado, que o governo do estado sustentou a agricultura familiar, né? Nesse período, e com agora com o governo federal, trouxe muitas conquistas para a nossa agricultura familiar, que a gente pôde criar uma ascensão, né? E aí voltar ao patamar que a gente estava precisando, né? Para a agricultura familiar. Pois é. Bom, a gente vê aí, né? Que está uma expectativa, de certa forma, em relação ao próximo plano Safra, aos recursos que vêm ali dentro do Pronaf, enfim. Seria lançado hoje, foi adiado para a semana que vem. Qual a expectativa de vocês em relação ao que está por vir aí? Tem que vir um plano Safra voltado para a agricultura familiar mais robusto, com linhas aí de facilitação de acesso ao crédito. Qual a sua expectativa em relação a esse próximo plano 2024-2025? Felipe, esse plano Safra 2024-2025 são as nossas expectativas, né? Foi o que a gente criou, a gente vem juntamente com as demais federações dos outros estados e a CONTAG, a gente criou uma pauta nossa específica da agricultura familiar, e é com essa pauta que a gente traz os anseios, as expectativas, né? E nesse plano Safra, a gente se preocupou muito com a questão da inclusão produtiva e as práticas sustentáveis na agricultura familiar, mas também o meio ambiente, a produção sustentável, a transição agroecológica, também política para reforma agrária, né? Crédito fundiário, desenvolvimento rural, infraestrutura, inclusão digital, a gente também, né? As políticas sociais que são muito importantes para as nossas agricultoras e agricultoras familiares, né? Todos os sujeitos do campo. E a gente pensa, de certa forma, a reconstrução do país, né? Com o desenvolvimento social e justo e econômico, também equilibrando as questões ambientais e sustentáveis. Essa é a nossa expectativa, né? Que a gente veio nessa linha. E a gente criou uma frase que é muito importante para a gente, que a gente disse que a agricultura familiar é o alimento saudável e a conservação ambiental, que a gente entende que a agricultura familiar e a conservação ambiental, às vezes, estão juntas. E é uma preocupação nossa com o meio ambiente também. E, assim, a gente tem uma preocupação com a questão do financiamento, né? A gente teve R$ 77 bilhões para todas as políticas públicas e para o crédito. E nesse plano específico agora, para a agricultura familiar, a gente tem a expectativa, o que a gente pede, que seja um recurso para o PRONAF de R$ 90 bilhões. Que esse recurso seja R$ 45 bilhões para custeio, R$ 45 bilhões para investimento e que, por dentro do investimento, venham R$ 5 bilhões para habitação rural. Mas a gente também se preocupa com a questão das taxas de juros, né? O presidente Lula vem falando bem e fortemente nessa linha que a gente precisa produzir alimentos, mas para isso também a gente precisa de condições para produzir esse alimento, que os juros sejam reduzidos. Em alguns casos, a gente pede até que os juros sejam gerados, ou seja, para as questões da produção de alimentos nas linhas sustentáveis de agroecologia, bioeconomia, floresta. E, principalmente, aqui no semiárido, que na Bahia também a gente está dentro do semiárido, é o estado que mais tem município dentro do semiárido, mas as mulheres, os jovens, e aquelas pessoas que também fazem o primeiro acesso, as pessoas, a gente defende que a linha de juros ela venha próximo do zero ou até mesmo o zero. A gente tem algumas pautas que a gente coloca, né? Que é para a inclusão produtiva, para incluir os nossos agricultores, que é uma linha de crédito que a gente dá o nome de fomento, né? Que é uma linha de crédito de R$ 20 mil, que venha com assistência técnica, que o agricultor possa usar pelo menos 20% desse recurso para manutenção familiar. E isso é muito importante para a gente. Então, a gente cria essas expectativas. Mas, na linha do Pronaf B, que é muito conhecido como agroamigo, aquele microcrédito, a gente defende que o valor seja reajustado também, que a linha de enquadramento, ela aumente de R$ 40 mil para R$ 50 mil, que também a gente possa ter uma bonificação para os jovens, né? Principalmente que estão dentro da área da Sudene, que tem até 40% de bônus, mas as demais áreas podem ser até 25%, que aqui na Bahia a gente está dentro da área da Sudene, né? Praticamente quase todo o Nordeste está dentro da área da Sudene, e a gente defende essas linhas de crédito com essas taxas de juros, mas também na questão produtiva, ambiental, sustentabilidade, né? Tem alguns Pronafs, que são Pronaf floresta, ecologia e semiárido, que sejam criadas essas condições diferenciadas específicas para essas linhas de crédito. A gente também vê a questão dos juros, né? Que ele venha zerado, principalmente nessas linhas que a gente está tentando produzir de forma consciente para defender o meio ambiente, produzir os nossos recursos naturais, né? E também a questão dos pagamentos de serviços ambientais. A gente vem defendendo essa bandeira, né? Que a gente precisa, de certa forma, implantar, né? Esse serviço. Mas também a área da reforma agrária. A reforma agrária também a gente está na nossa bandeira, na nossa expectativa. Que a reforma agrária, né? Ela tem a bonificação para algumas linhas, para a gente, de até 40%. A gente tem buscado muito isso. A questão da assistência técnica e extensão rural é muito importante para nós redutores produzir com acompanhamento técnico, com extensão rural, porque a forma que a gente vem produzindo sem acompanhamento não ajuda. Então, a gente defende a recomposição de um orçamento, né? Para assistência técnica e extensão rural. E a gente precisa também criar programa de estímulo por meio de pacto federativo para a composição dos quadros técnicos das entidades públicas de ATE, as EMATES, que a gente vê que há essa necessidade. Mas, assim, também a gente precisa, né? Na agricultura familiar, as questões das pesquisas, né? A gente precisa que sejam inovadas. Então, assim, a gente defende criar uma política nacional de pesquisa e inovação para a agricultura familiar, para ter, assim, como a gente ser estudado e poder desenvolver melhor as nossas culturas aqui no campo. Tem a questão que a gente está até acompanhando na reportagem, falando da questão das catástrofes, das questões ambientais. E a questão que a gente se preocupa muito, né? Que é justamente a gente vê o Proagro, que há uma necessidade de fortalecer o orçamento. A gente discutiu bastante com o Banco Central justamente isso. Esse orçamento do Proagro precisa ser reajustado. A questão de criar um fundo de catástrofe, regulamentar essa lei que já existe. Certo? Mas também, especificamente aqui na Bahia, a gente tem um programa Garantir a Safra, que é um programa muito importante para os nossos agricultores que perdem a sua produção, né? Principalmente em algumas áreas porque chove muito, em outras porque faz muito sol e a seca vem alastrando com a produção. A gente precisa dar uma alterada na lei, né? Que é uma lei, a Lei 10.420 de 2022, em 2002, desculpa, que ela precisa de reajustar a questão do teto e também incluir novas culturas dentro desse programa. A gente tem essas defesas. Eu acho que, assim, a questão do crédito fundiário também, né? Que é aumentar esse crédito para as linhas do crédito fundiário, principalmente, né? Aumentar para R$ 400 mil, criar a linha também específica para mulheres. Entendeu? Essas são as nossas bandeiras, as nossas expectativas, mas também na questão também de enquadramento, a gente precisa, volta a dizer, aumentar o limite de enquadramento nas rendas, principalmente porque aqui na Bahia, a gente que é o estado que mais acessa o Pronaf-B, né? A gente precisa alterar esse enquadramento para R$ 50 mil. Essas, sim, Felipe, são as nossas expectativas que a gente tem, que a gente almeja e espera que esse Plano Safra seja o Plano Safra específico da agricultura familiar como está aí, certo? A gente vai estar acompanhando. Acredito que no dia 3 ele também esteja lá no lançamento desse Plano Safra e a gente almeja essas expectativas. Muito bem, Paulo. As demandas foram apresentadas, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, de todos os segmentos, todas as entidades representativas. Vamos ver o que esse Plano, então, vai conseguir atender de todas essas demandas e, de fato, é muito importante que o setor seja ouvido para a elaboração do Plano, porque o desenvolvimento, a expansão da agricultura familiar, o aprimoramento é, de fato, muito importante para a segurança alimentar, né? Que a gente tanto ouve falar aqui no país. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, desejar a você um ótimo restinho de semana e vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para o diálogo, viu? São sempre muito bem-vindos aqui com a gente, então, tenham todos uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Felipe. Em nome da nossa federação aqui da Bahia, nós agradecemos o espaço, em nome dos agricultores familiares também, estamos à disposição. E aí